As rosas da terra Aplaudam esta rosa O sol e as estrelas A chamam formosa Sobre toda América Trindade divina Derrame-se o orvalho De rosa de lima Pois rosa de graça Florindo entre dores Silícios usavas Pelos pecadores Sobre toda América Trindade divina Derrame-se o orvalho De rosa de lima Oh rosa vermelha Oh rosa de lima Chorar nossas faltas A todos ensina Sobre toda América Trindade divina Derrame-se o orvalho De rosa de lima O orvalho Oh rosa de lima O orvalho De rosa de lima O orvalho Perdoa-se o orvalho